O porco do mato já colheu, o porco do mato. O porco do mato tu pegou parte da mandioca. O porco do mato já... Então essa é só a mandioca. Essa aqui é a mandioca. Aqui a senhora semeou mandioca em tudo, né? Foi, em tudinho. E essas mandioca estão fazendo a primeira sombra para as espécies florestais, igual a gente viu aquele que passou, né? É. E o porco do mato atacou muita mandioca? Não, ele já colheu a parte dele. Já colheu a parte dele. Ele tem que tratar dos bichos também, né? É, ele não faltou, mas ele colheu, né? Colheu, colheu parte da mandioca. Essa área que a gente está, do safre da Dona Lúcia, foi feita o meia queima, ó. Como a gente pode observar aqui, a gente está cheia de pau queimado. Tem muita madeira queimada. Então foi feita essa meia queima, né, Dona Lúcia? E é por isso que a gente está com essa mandioca tão bonita. Então, às vezes, parte da queima, porque a queima libera muito potássio. E é o que faz a mandioca sair no primeiro ano. Se a gente faz o safre sem queima, se a gente estabelece ele só com a derruba, e amontoamento, né, derruba e mulche, a mandioca sai um pouquinho mais fraca no primeiro ano. Mas se tiver uma parte de queima, se a gente trouxer carvão para cá, cinza, e botar no pé da mandioca, daí ela sai, né? Isso. Essas mandioca estão bonitas, não estão? Estão. Essas mandioca saíram bem. Quanto tempo elas estão agora? Elas estão com uns... Uns três meses? Não, acho. Elas estão com cinco meses. Cinco meses já. Estão muito bem. Está bem bonito. Estão muito bem bonito. Estão muito bem bonito. Obrigado.